E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal RivaSuloHD Bora reagir às batalhas insanas rapaziada Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs rapaziada Então, bora lá reagir às batalhas absurdas e insanas Só bora mano, só bora, só bora, só bora, só bora, só bora Agradeço cada um de vocês pelo apoio e pelo carinho Só bora mano Você é velheta com colete, faz o colete, sem provar de bala Tô falando que vai ser campeão, ai carai, tudo só tem fala Tampo de dedo, exasero, hoje encontrar, pallinha só de Wala Mora rola na cabola, sabe que eu não choro, já capo contigo Tenho com o fé fudido, cheio de espinha, cê não é meu amigo Tá olhando pro chão, não canta olhar, olha pro chão, pode encarar Continua olhando pro chão, pu, vai pra lá Mô, 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 com certeza você nem encaixou aqui na batida O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?